Oi, Poppy! Estou aí! Hoje eu vou jogar Rise of Sphinx! Seja seu like, like, like Poppy! Seja seu like, então, abriu o vídeo! E eu estou aqui na metade do caminho para a luta da Soundswave, que é a pênia akumatizada. Então, ó, se você não assiste o vídeo anterior, que é toda a historinha, vai lá assistir, que tá muito legal. Então agora a gente vai continuar o caminho e fazer a luta épica com ela. Toca! Acredito, ó, escute! Legal! Bonitinha! Eita, apareceu do nada! Arrasei! E se vocês estão gostando dessa série, já coloquem aí nos comentários. Nossa, eu tô com 184 desses orbes. Ui, dá pra... A gente vai lá no Mestre Foo, hein? Aí! Um buraco. A gente pode evoluir poderes lá no Mestre Foo! Ui, não! Ai, nossa! Ixi, como que eu vou resgatar isso aqui? Não vou? Ah, veio pra mim. Ui! Fui teimar de... Uhul! E aqui, o que que é? Não tenho, gente, esse negócio. Ainda. Coletei, coletei. Vixe, acho que é agora, hein? Já passei por muitas fases, sabe? Tô sentindo. Nossa, mas tem bastante coisa antes da luta, hein? Socorro, é pra treinar mesmo. Eu acho que vai ser difícil. E se você não assistiu ainda os outros vídeos desse jogo, vão lá assistir, que tá muito legal. Uhul! Ai! Pula, Belin! Uhul! Pula e vai pra frente! Uhul! Pula e vai pra frente! Ah lá, gente, é ela ali, ó. Uhul! Tô animada pra lutar. Tô preparada já também. Uhul! Vai no disco, Belin! Vai no disco! Aí! Tá, coletou, é o que importa. E eu vou precisar de subir do mesmo jeito pra passar. Uhul! Sabe quando você sobe, mas você cai? É isso que tá acontecendo! Eu não tenho tempo pra gastar. Ai, que susto, achou que era ela. Belinha também assustada. Problem solved. É isso que é pra quebrar. É isso que é pra quebrar. Pronto. Gente, o que que tá? Ela tá tão pra cima. Ah, aqui. Ela tá bem de cima agora. Eita. O que que vai acontecer aqui? Olha lá! Chegamos aqui no... Ah, e pra quem tá achando minha roupa estranha... É por causa que tem como você personalizar a roupa. Eu já personalizei. Ó, do cat blank. Ai, que legal. Vamos jogar um pouquinho com ele. Hum, deve ser agora. Ai, não. Tem mais gente. Nossa. Vamos lá. Um pouquinho com cat blank. Vamos ir pra ler e banho já. Oitado, já tá cansado. Olha, ele tá até mais rápido. Ele tem energia mais rápida, né? Ele anda. Ó, entramos em outro ambiente. Não é só mais em prédio. A gente se mapa com muito bem. Sai! Será que esse é o último? Tem mais lá pra sim. O que é pra destruir agora? Tá, agora é pra eu usar o meu bastão, ai. E, Kuma! It must be in her microphone. Ai. O que é pra fazer? Sounders! Take care of them now! Get some vitamins, kids. Ataca ela. Can you keep up with the tempo? Ai! Let's clean up the place. Onde é que eu vou mandar? Gente, o que é pra fazer? Ai! Careful! You like the sound of that? Oh! Ai, é pra eu pular, né? What's the travel? Lost for words. Careful! What? Checkmate, ladybug. Ah, checkmate. Bora lá, poppies. Então, será que eu tenho que desviar? Será que eu tenho que quebrar aquelas bombinhas? Provavelmente, porque não tem como pular. Ou dá. E eu que não fiz direito. Mas eu tô sentindo que essa fase vai ser, ó. Eita, poppies. Voltou aqui com a ladybug. Tá bom. Tá meio bugadinho, então. Aí. Kuma! It must be in her microphone! Sounders! Attack! Sounders! Take care of them now! Sound blast! Não faço, gente. Quase me waiting for my big drop. You're gonna love it. Não dá tempo de quebrar. Ai, dá sim, ó. Pula! Ai, deu. Ai, tem mais um. Deu! Aê! Ai, socorro. A roupa dela é bonita, né? É down to you and me now. Ai, o que eu vou fazer? Ai, ela vai vir. That one's for you! Bothersome insect! Do you like sound of that? I'm getting a new jab! It's gonna be a blast! Sounders! Attack! Get some vitamins, kids! Sai, sai, sai! Vem, 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 vem! Tick tock, tick tock, boom! Oh! Ai, que susto, deixa eu voltar a calma na minha cabeça. Olha, diz, tic tock, boom! Ai, tem mais um. Como que eu consigo pular? That one's for you, bothersome insect! Vai, 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 vai! You don't stop the music! Você não para! Você não pode parar, ela é música! Não, não vai vir correndo que nem o Sr. Pombo? É só isso, então, com a paz poder. Só isso, não. That one's for you, bothersome insect! Tá, tá fazendo tudo certo até agora, gente. Achei mais fácil o Sr. Pombo. Não, talvez é porque eu esteja treinado. Não, não vou não mirar com o direito nem isso. Ai, essas bombinhas. Elas que tiraram-me aqui. Check out this new jab. It's gonna be a blast! Não! Ai. Eu vou pegar o Catmullar agora. O que é o trabalho? Lost for words? You don't stop the music! Acho que eu vou conseguir, mas eu não consegui eliminar ela na vida da vida dela. Must be in her microphone. Careful! Aê, aê! Aê, eu tinha que atacar ela, gente. Cataclysm! Agora eu vou virar Ladybug. S! You destroyed my stage! Whoopsie! I guess the show's over. Olha lá, ela. Que bonita! And I'm the D. Kuma must be in her microphone. I don't have time to waste on you, Scrubs. I don't feel so good. Muda pra Ladybug! Tic-tac, tic-tac, boom! Ai, não. Esse boom aí dela. Eu tô quase acabando. Não, juro. Se eu perder agora... Check out this new jab. It's gonna be a blast! Eu vou ficar muito triste. Eu tô com uma vida. Quebra! Ai, esse daí eu não gosto, não gosto, não gosto. Desse daí. Agora eu consegui atacar. Eu consegui atacar. Ataca ela! Ataca, ataca! Ai, o Catmour já teria matado. Não consegui. É isso. Nossa! É um peso. Ok. Gente, olha esse gráfico. Ele vai atacar aqueles marcos. Ah! Ah, é uma bola de boliche. W vai fazer uma rampinha. Para cair o disco na cabeça dela. Ah lá. Ai, consegui! Ai, foi de segunda? Nossa! Uhul! Time to de-evilize! Gotcha! Bye-bye, little butterfly. Tchau, borboletinha! Miraculous Ladybug! Uhul! So awesome! Se você assistiu o vídeo até aqui... What happened? Se você assistiu o vídeo até aqui... Eu tenho um desafio pra você. Se você está assistindo o vídeo até aqui... Comenta a hashtag... Hashtag música! Gente, por que uma estrela se eu fui bem? Oxi! Ah! Mais! Mais em dois, três, três... E tchau! Beijinhos pra todos vocês! Tchau! Até o próximo vídeo! Muá! Então, ó. Isso daqui fica pra outro vídeo. Muá! Mááááá! Máááááá! Máááááááááááááááá! Amém.